No ar, Balanço Celeste, o balanço azul do dia no canal Avó Celeste, interaja, opine, participe, e para comandar o Balanço Celeste, aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal Avó Celeste. A Noração Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta, estamos chegando nesta noite de sexta-feira, em nome dessa marca aqui, KTO, onde a diversão acontece, e os demais parceiros que também estão no nosso rodapé. Sexto, e amanhã tem emoção de novo, aqui no canal Avó Celeste, dentro das quatro linhas, o Cruzeiro cumprindo punição, tendo que jogar fora de casa, punido que foi no ano passado, Enfrentando o Atlético na Arena do Jacaré. Jogo às quatro e meia da tarde, e que terá, claro, a transmissão aqui no canal Avó Celeste, de novo, com a brilhante narração do professor Wellington Ferreira, e ao lado de Hélder Ferreira, ao lado de Diogo Reis, e toda a nossa equipe, nesta cobertura. O canal tá crescendo, muito obrigado. A audiência do último jogo foi realmente considerável, e vem muitas novidades, vem muita coisa boa ainda pra acontecer. Olha, tem as odds, você tem que conferir, kto.com. Você utilizando o meu cupom Celeste, você vai obter bônus aí no seu primeiro palpite, na sua aposta, então. Tá esperando o quê pra fazer o seu cadastro? Kto.com. Fazer aquela aposta, aquela fé, então, no Cruzeiro, diante do Atlético. Ficou devendo em termos de atuação em Nova Lima. Valeu, eu já disse antes, pelo resultado, a vitória. É sempre bom começar com vitória, mas o Larcamão merece desconto, o elenco também. O trabalho tá só começando, foi o primeiro jogo. Vamos ver as novidades que teremos nesse compromisso, mudanças, e se Zé Ivaldo começa jogando ou não, o Cruzeiro sofrendo baixas no seu setor ofensivo. Vou até colocar aqui de novo a lupa, pra destacar essa lesão que sofreu justamente Verón, Gabriel Verón. O Cruzeiro informou hoje que o atacante Gabriel Verón, após sofrer trauma em treinamento sem campo, foi submetido a exames que diagnosticaram lesão no pé direito. A indicação para o caso é de procedimento cirúrgico, que será conduzido pelo médico competente, doutor Sérgio Campolina. Todo o processo de recuperação acontecerá no Departamento de Saúde do Cruzeiro. Já tinha a baixa também do Rafael, aliás, do papagaio, não é isso? Do papagaio. Rafa Silva tá dentro, Rafael Silva tá dentro. Aliás, 23 jogadores foram convocados aí, ainda sem Lucas Romero. 23 jogadores convocados. O time é pra amanhã, diferentemente da escalação. Tem muita gente apostando que vai ter Rafael Cabral, William, a zaga com Neres e Zé Ivaldo. E na lateral esquerda, Marlon. O meio campo com o Lucas Silva, com o Japa, eu escalaria os dois volantes. E o Matheus Pereira. Pode ter de novo o Arthur Gomes com o Dineno e mais o garoto Robert. Olha, com essas lesões, além do Cruzeiro ter a necessidade de contratar, tem que buscar mais reforços, evidentemente, pra qualificar este elenco. Com essas baixas no ataque, eu entendo que seja a hora de dar chances pras feras da base. O que o Cruzeiro mostrou na Copinha. Perdeu o título, tudo bem. Mas aqui, venceu o Corinthians, mas se vence o Cruzeiro, teria sido mais do que merecido. O pessoal ainda tá cheando. O Cruzeiro fez gol, foi prejudicado, anulado. A arbitragem prejudicou o Cruzeiro. Eu também entendo assim, pelo que eu ouvi da decisão da Copinha. Mas, como eu sempre frisei, não tirou o brilhantismo da campanha. A atuação dessa garotada, do técnico Fernando Seabra, tem que dar chance a esses garotos aí. Quem sabe brecha pra Guimeira, pra Rua Índio, para Fernando, principalmente. Esse Josefer, ainda bem que o Larcamão acompanhou a final, viu o potencial de toda essa garotada. Dando mais, é convocar vocês, pra nos acompanharem na transmissão, o canal A Voz Celeste, Cruzeiro e Atlético, a partir de três e meia da tarde, o nosso recado. O início da nossa grande jornada esportiva é, com o professor, o narrador das multidões, o Elton Ferreira, o Elton Ferreira, dando o recado e a participação de todo o nosso timaço, aqui no canal A Voz Celeste. Obrigado pelo carinho, esse ano vamos com tudo. Se Deus quiser, juntos e sempre no pedacinho que a galera gosta, em nome de KTO, onde a diversão acontece. Confira as odds do jogo, hein? Foi mais um Balanço Celeste, com Arthur Moraes. Canal A Voz Celeste.